Em julho de 2024, um trem foi avistado transportando um lote de tanques T-90M ProRiv, partindo das instalações da Uralva Gonzovod na Rússia, em direção ao campo de batalha na Ucrânia. Esse avistamento, embora previsível, aconteceu em um momento crítico, quando vozes ucranianas insistiam que a Rússia não teria mais capacidade para fabricar novos tanques de guerra. Esses propagandistas e analistas ucranianos, que antes alardeavam uma narrativa de vitória, agora alegam que a Rússia teria esgotado seus tanques modernos e não conseguiria mais fabricar novos T-14 Armata e T-90M. Embora essa narrativa tenha sido desmentida há anos, ela ressurgiu em um esforço desesperado de pintar o exército ucraniano como vitorioso. Na verdade, essa desinformação vem de propagandistas, especialmente da Península Ibérica, onde quem não apoia a OTAN muitas vezes é silenciado. No entanto, a realidade veio à tona mais uma vez, com a Rússia continuando a enviar tanques mais antigos, como os T-60 e dois modernizados para a Ucrânia. Porém, na sua ignorância, esses propagandistas ignoram o fato de que novos lotes de T-90M, T-80BVM, T-70 e dois B-3 e até os T-14 Armata permanecem em solo russo, prontos para um eventual confronto com a OTAN. A Rússia é, de fato, o único país no mundo que fabrica três classes distintas de tanques de batalha completamente novos. Primeiro, os avançados T-14 Armata, tecnologicamente muito superiores para o conflito ucraniano. Depois, os T-90M ProRiv, altamente eficazes em combate. E, finalmente, os T-80BVM, um clássico soviético que oferece um desempenho excepcional graças ao seu motor de turbina, sendo eficaz até mesmo nas condições mais adversas dos campos de batalha ucranianos. Além disso, centenas de T-70I, T-60I e até mesmo T-54 estão sendo modernizados, enviados para a retaguarda ou utilizados como apoio de artilharia e suporte à infantaria. Em meio às recentes entregas de tanques T-50I, T-60I e dois modernizados, novos lotes de T-70 e dois B-3, T-80BVM e, mais recentemente, um trem carregando tanques T-90M ProRiv foram vistos em direção ao fronte na Ucrânia. Este tanque é o mais modernizado e otimizado para as batalhas no país, incorporando blindagem reforçada com blocos de blindagem explosiva reativa, ERA, em pontos vulneráveis, incluindo a cobertura traseira do motor. Além disso, tornou-se padrão o uso de grades com blindagem reativa no teto das torres e a adição de correntes de aço que cobrem os lados do tanque, protegendo o anel da torre. Esta nova proteção tem como objetivo neutralizar mísseis como o Javelin, que atacam o topo dos tanques com ogivas de carga dupla, oferecendo também uma defesa eficaz contra drones de ataque. As correntes laterais, por sua vez, visam ativar espoletas e detonar as ogivas antes de atingir pontos vulneráveis da torre, minimizando a penetração da blindagem e os danos ao anel da torre. No entanto, a melhoria mais marcante no tanque é a atualização da metralhadora Kord MT, agora com calibre de 12,7 milímetros, que evoluiu para um formidável canhão antiaéreo. Esta nova arma é incrivelmente eficaz contra drones, o que adiciona uma camada crucial de proteção contra as crescentes ameaças aéreas no campo de batalha ucraniano. Essa evolução representa um avanço notável em relação aos modelos anteriores, que não tinham o mesmo nível de sofisticação e capacidade defensiva. Além disso, a Rússia implementou uma série de melhorias nos sistemas de combate e nas miras infravermelhas de seus tanques. Durante muito tempo, especulou-se que as sanções ocidentais poderiam impedir a Rússia de continuar fabricando esses componentes críticos. Essa narrativa foi amplamente divulgada, sugerindo que a produção russa seria severamente afetada. Contudo, a realidade se mostrou bem diferente. Os russos não apenas continuaram a produção em ritmo acelerado, mas também elevaram a qualidade de seus equipamentos, equipando seus tanques com miras infravermelhas de última geração. Isso levanta uma questão intrigante. Como a Rússia conseguiu manter e até aprimorar sua capacidade de produção sob tais restrições? A resposta, embora frustrante para os propagandistas ucranianos, reside na história e na resiliência da indústria bélica soviética e russa. Durante toda a Guerra Fria, os soviéticos demonstraram uma capacidade excepcional de fabricar internamente suas próprias miras e sistemas de combate, desenvolvendo uma expertise que se manteve ao longo das décadas. Embora a Rússia tenha, em certo período, adotado miras de fabricação francesa, especialmente dentro do sistema SOSNA, a situação começou a mudar em 2014. Com a imposição das primeiras sanções ocidentais, o país intensificou seus esforços para alcançar a autossuficiência, inicialmente replicando as miras francesas sob licença, mas rapidamente avançando para o desenvolvimento de designs totalmente independentes e inovadores. Hoje, essa capacidade de inovação e adaptação permite que a Rússia continue a produzir tanques altamente sofisticados, equipados com tecnologia de ponta, desafiando as expectativas internacionais e reforçando sua posição no cenário global de defesa. Em 2022, a Ucrânia conseguiu capturar um tanque T-90M, que havia sido desativado, mas, para seu espanto, não encontrou segredos reveladores. O tanque estava equipado com sistemas de combate e miras de origem francesa, fabricados sob licença na Rússia. É irônico que a Ucrânia espere que as armas russas sejam compostas exclusivamente por peças russas, especialmente quando, até recentemente, a globalização fazia com que praticamente todos os exércitos do mundo usassem componentes estrangeiros em seu armamento. A análise sobre a produção de munição na Ucrânia destaca uma realidade crítica. O país tem dificuldades em fabricar sua própria munição, o que torna contraditório criticar a Rússia por sua capacidade de autossuficiência. Desde o início de 2023, a Federação Russa intensificou a produção em larga escala de miras infravermelhas avançadas, projetadas e desenvolvidas inteiramente dentro de suas fronteiras. Essas miras, conhecidas como PNMT, mantêm um desempenho equivalente para os modelos anteriores, garantindo que a Rússia continue a se posicionar como uma potência tecnológica militar. Produzidas majoritariamente pela NP Orion, essas miras consolidam a Rússia como a quarta nação a dominar a fabricação de miras térmicas de terceira geração, uma conquista que ressalta seu avanço em meio a sanções e pressões internacionais. Se você deseja acompanhar análises aprofundadas e atualizações sobre o cenário militar, não deixe de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Faça parte da nossa comunidade e esteja sempre informado!